Bom, eu queria dar os parabéns ao Quim Roscas e ao Zeca Estacionâncio Pelo seu centésimo espetáculo, pela sua centésima data de espetáculo Acho que são uma das melhores duplas de humor em Portugal e que isso há no mundo São dois artistas talentosíssimos, apesar de eu nunca os ter visto ao vivo E eu acho que são dois gajos impecáveis, pelo menos do contacto que tenho com eles Acho que é basicamente nenhum Mas, é assim, para mim a vida é mesmo assim Acho que eles merecem 100 espetáculos, não é por acaso Por isso que em Roscas, Zeca Estacionâncio, queria-vos mandar um forte abraço Queria-vos mandar o desejo de uma carreira muito próspera Com muito mais datas de espetáculos Espero estar aqui um dia destes para vos dar os parabéns pela vossa milésima data E pode ser que por essa altura eu já tenha visto o vosso espetáculo Pode ser que já me tenham convidado, está bem? Então vá Abraços Já está Ok 60, 80, 100, 110, 130, 150, 170, 190, 230, está feito Ok Da? 20, 100, 100? I heard o microfiber